E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz estou aqui novamente no GTA V Online E gente hoje é sexta e vocês sabem que toda sexta pode colar aqui no canal que vai ter uma batalha bem mexido de um lado E do outro lado vai estar o Zentor ou algum outro super, demorou? E está chovendo, estou com medo que a pista fique molhada e a gente acabe escorregando filhão E galera vamos já bombar de likes esse vídeo, vamos passar aí dos 10 mil likes porque a batalha de hoje vai ser emocionante Eu nem joguei ainda, mas eu sei que vai ser emocionante porque você sabe que se não for pra mim tá Eu nem jogo papito, eu estou com sinalizador, eu acho que é bom pegar um sinalizador aqui ao vivo, né, ao vivaço Ih filhão, larga minha bike, a galera já quer pegar minha bicicleta, olha só aqui gente a base toda molhada Aí é ruim hein, aí é ruim filhão, aí é ruim mas a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito filhão Vamos dar um jeito Nossa, deu até um chute galera na mesa Meu Deus do céu, Berg, eu nem sei o que eu estou falando Meu Deus do céu, uma manhinha Gente, é muito emocionante isso daqui Cê é louco, fui no gás, fui no gás galera, fui no gás Eu vou deixar esse maluco aí ali ó, no gás também Porque eu não posso, eu não posso vacilar, tá ligado gente Que pô, nossa beleza filhão Beleza, tu vai invadir mesmo a base Tu vai invadir a base assim mesmo Ao vivo, ao vivaço Ele vai invadir a base Pode deixar então meu filho Poxa, eu quero que ele saia daqui Mas não sei se ele vai conseguir Nossa que sujo Nossa que sujo galera Que sujão, que sujão Ele deixou os entornos dele travados aqui galera O que que a gente vai fazer se ele deixou os entornos travados Eu vou precisar fazer o seguinte velho Eu vou infelizmente É, precisar ir a pé Eu não vou conseguir Mano, sério que ele fez isso comigo? Oxi Aqui ó Aqui ó Nossa papai Papai, papai Mano, quero detonar ele velho Mó sujo cachorro Mó cachorrão velho Que viagem é essa papai? Que viagem é essa? Mano, ele vai ser quicado do comando Vai Ele vai ser quicado do comando Porque tá sendo um mó sujão Vai Oba Pode voltar aqui filho Volta aqui fi Volta aqui que ele vai levar mano Uma coronhada Ele caiu do jogo Eita Ele caiu Ele quis ir sozinho mesmo Bom galera Eu vou ficar aqui ó Me protegendo Tá ligado? Fica aqui me protegendo um pouco Que agora eu vou ir Nossa Fui eliminado Gente Eu ia conseguir passar dessa batalha Só que infelizmente Teve um sujão Que daqui a pouquinho Ele vai sofrer as consequências Então Fica ligado aí Porque assim que chegar os entornos Eu já volto E se não for pra pegar aquele killzinho Assim ó Ao vivo Eu nem jogo Então gang Let's go Ae Voltei galera Voltei E agora sim Eu tenho que Achar alguma solução Vamos com o rosinha aqui ó Show aqui ó Ah cachorro Vamos com o rosinha Show aqui Porque velho Vai ficar todo marcado Com os kills galera Vai ficar Completamente marcado de kill E velho É muito Gigante Esse corredor Eu não sei se eu vou conseguir Chegar no final Vocês sabem que né Como eu falei pra vocês As vezes a batalha é emocionante A gente A gente se sai bem As vezes a gente se sai mal Mas só vamos Molecote Eu queria achar alguma forma De dar o tipo kamikaze Dar aquela invadida na base Mas Vai ser muito impossível Velho Fazer isso Eita Cadê a galera Velho Nossa Tentei Ih Rapaziada Rapaziada Algum Alguma pessoa Explodiu Velho Alguma pessoa explodiu Não sei se tinha bomba ali Provavelmente tinha Alguma bomba Caraca velho Que absurdo Que é isso E tem um Tem um zentorno ali ó Chato demais Galera Tem um zentorno chato demais Ali na Na plataforma Que não deixa O pessoal de BMX Avançar o jogo Aqui ó Nossa Deu o jibre E esse daqui Foi o maluco mais sujo Do planeta Ele tá aqui embaixo Galera Já que ele tá aqui embaixo Boa filho A vingança nunca é plena Matar alma Envenenar Oba Vingança 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 Galera Vingança O maluco Que atrapalhou Meu jogo Antes Ele estragou Meu jogo Antes Gente Nossa Velho Passou por um Fio De cabelo Boa galera Boa Boa Gente Boa time Mais um caiu E Vencemos E eu já consegui No meu segundo round A vingança Então gente Vamos lá pegar a BMX E tentar chegar Lá no fundão Então ó Fica ligado Cruzem os dedos Aí por mim E vamos nessa Momento tenso Galera Momento que eu fico Até um pouco nervoso Mas partiu Na BMX Tentar me Tentar e detonar Né filho Oba Eu tenho que pegar Um sinalizador Vamos com essa bike Rosa aqui Meu Sem caô Pega aqui o sinalizador Peguei o sinalizador Show 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 E agora Galera Eu vou fazer o seguinte Esperar todo mundo É Passar Todo mundo não Mas a maioria do pessoal Black Não me atrapa Mano Parece um Mib Homem de Preto Oba Vamos fazer o seguinte Esperar algumas pessoas Irem antes Será que tem ladrão Mano Nossa Não acredito nisso Será que tem ladrãozinho Aqui então Ao vivo Essa aqui Essa aqui É bom saber Mano Tem ladrãozão Aqui Nossa Cai Beleza Mano Beleza Mano É o jogo dos ladrões O jogo dos ladrões Vocês acreditam Que é o jogo dos ladrãozão Beleza Vamos voltar aqui Para a base Show Nossa Não deu bom Não deu bom Não deu bom Mas fica ligado Porque se não der bom Nesse jogo Vou fazer o repeteco E no repeteco Caraca velho O maluco da minha equipe Salvou o jogo Viu Viu só É muito gigante É muito gigante Eu não sei ainda como Que teve alguém Que conseguiu passar Porque Pô É gigante Demais Gigante Demais Gigante Demais Caraca Malandro Boa Boa Caiu Ele caiu Ou não caiu Eu acho Eu acho que provavelmente Ele ficou Só a bicicleta dele Que caiu Nossa Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Só que Agora eu acho que Não vai funcionar mais não Agora não vai funcionar Mais não Ok Depois eu tento usar Essa tática Eita Nós Calma Nossa Olha o lag Olha o lag Cavalo Vai passar E passou Graças ao lag É gente Graças ao lag Ele acaba de conseguir passar E o jogo Empatou Nossa senhora Véi O cara tá doido Fica boa Mas amassei ele Oxi Pensou que ia ficar assim Ao vivo Já consegui eliminar ele Vamos nessa Porque O último round Vai ser o mais decisivo De todos E galera Deu ruim Deu ruim Eu tentei eliminar ele Que tava com a bicicleta Esse maluco Só que Ele tava dando uma lagada Vocês viram gente Que pra mim A câmera Ele tava tipo Retinho comigo Aí quando eu passei Ele flipou pra frente Que viagem é essa E mais gente conseguiu Pegar jato e tanque Bom é um sinal Já que a minha equipe Conseguiu passar antes E agora a equipe inimiga Também passou Que tal a gente finalizar Com uma super É Ida Lá pros tanques Vamos ver o que vai rolar Galera Então Let's go O jogo mais difícil De todos Esse corredor É muito tenso Na real Antes eu até Eu joguei duas vezes Com a BMX Certo galera Só que eu não achei Assim Tão difícil Saca É que uma vez Nem vale Porque Porque uma vez Vocês viram ali Que teve um maluco Que roubou Invadiu Aqui a nossa base Tipo não Até vou roubar Que eu já fiz Muitas vezes isso Só que É É tenso Porque a gente Fica meio desesperado A gente tenta Fugir O mais rápido possível E as vezes Não rola Não rola muito Muito bem não Ah mano Não velho É o último round Filho Último round Aí filho Boa gente Boa Let's go E no primeiro round O maluco entrou dentro Do busão E acabou Me bugando Mas agora vai fluir Gente Confia em mim Que agora Confia em mim Que agora flui Agora vai fluir o jogo Tem algumas pessoas ali ainda Ah Tem um maluco off Tem um maluco off Vocês acreditam nisso? Tem um maluco off Maluco muito off Beleza Beleza Nem chega perto Filho Nem chega perto Que eu vou ficar pistola Boa Yes O final mais épico De todos Oba Vamos pegar aqui o tanque Pega o tanque Porque se não for Para mim estar no último round Eu nem jogo papito Nice demais Calma filho Oxi Tentou invadir a base Que safado galera Que safadão hein Eita 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 Nossa galera Quase que eu consegui Caraca mano Quase que eu peguei Um kill aéreo Velho Que viagem é essa mano E tem um monte de gente Que agora está Se escondendo Olha ó Boa Mais um killzinho Só de quebra E o último round Gente É simplesmente Pica neguinho Boa Clã Foi no finalzinho Mané Olha ó Boa Mais um kill Nossa mano Me saí muito bem Agora no último round Você é louco Mano Pelo deus Vamos fazer o seguinte Vamos sair aqui Ah tô com a metralhadora Show Só vamos Tô com a metralhadora Aqui ó Vivaço Quero chegar Fuzilando Mané Eu quero chegar aqui Como ó Fuzilando Rapaziada Nossa Eliminei ele Gabriel Agrediu você Bom gente Vocês viram que eu consegui Três kills Com o tanque E vamos ver se eu consegui Pegar esse último kill É que eu bati nele Com a arma E ele bateu em mim também E mano Vencemos o jogo Esse daqui Era o último round Era o momento decisivo Se a gente Perdesse o jogo Ia acabar Feio Mas se a gente ganhasse O jogo ia acabar Feliz Boa galera Vamos ver Se eu conseguir 4 kills 4 kills E gente O jogo começou Muito fraco No começo Só que o final Foi inesperado E foi épico Então gang Quem gostou do vídeo Não se esqueça De já Explodir aqui embaixo O joinha Pra sexta-feira que vem Ter mais uma batalha De BMX Então é muito importante Galera Vamos estralar o joinha Que é nóis E quem é novo no canal Se você curte paraquedas Aqui no meu canal Já clica nesse botãozinho Vermelho aqui embaixo E não perca nenhum vídeo Certo? Um abração do mano Lipão Até a próxima E fui!